Dom Casmurro, de Machado de Assis, Capítulo 20, Mil Padre Nossos e Mil Ave-Marias Levantei os olhos ao céu, que começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era outro céu que eu erguia a minha alma, era o meu refúgio, ao meu amigo. E então disse de mim para mim. Prometo rezar mil Padre Nossos e mil Ave-Marias, se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de duzentos Padre Nossos e duzentas Ave-Marias, se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino acostumara-me a pedir ao céu os seus favores, mediante orações que diria, se eles viessem. Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam iam sendo esquecidas. Assim cheguei aos números vinte, trinta, cinquenta. Entrei nas centenas e agora no milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações, além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga. Mas, vão-lhe matar a preguiça de uma alma que a trazia do berço, e não a sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor, eu adiava a paga. Afinal perdi-me nas contas. Mil, mil. Repeti comigo. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa, não menos que a salvação ou o naufrágio da minha existência inteira. Mil, mil, mil. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que estas agitações de menino te enfadem, se é que não as achas ridículas. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer sem missas, ou subir de joelhos à ladeira da glória para ouvir uma, ir à terra santa, tudo que as velhas escravas me contavam de promessas célebres, tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos, devia feri-los por força. A terra santa ficava muito longe. As missas eram numerosas, podiam empenhar-me outra vez a alma. Continua no próximo capítulo. Não perca! O próximo capítulo de Dom Casmurro será Prima Justina